Tiremos o magneto da frente ali, botar a ignição eletrônica, mandando vir agora, os autofazendo... Mijando e quebrando. Nessa avião aqui, o Maguila... É, eu vivo, tava barrando um monte de gente. Tu pega o troço, a mulher pegou. Mas daí ela chegou lá, o que eu não fazia, eu não tava cara de quem tava indo, né? Eu não tava cara de quem tava indo, né? Eu não tava cara de apavorado, né? E é um povo, né? Tirei lá pra uma garacinha. É assim, ele pegou lá na boca, entendeu? E ela assim, entendeu? É um rolê lá pra nós... É, dificilmente tu vai com o filho e vai assim... Tu vai lá pra ficar aí, que ele... É... Aí ela... Você quer um pouco, né? Cara, quando eu entrei assim, fiz uma curvinha, entrei assim... Tchum... Martão... Ah... Gente... É! Caraca... gira. É! Vamos ver, oi... É! É... É... É! Aqui... É! É, ah! É! 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 Não! É! É! Aqueles que fizeram a corrida ali no Veloadeiro, tinha esses aí, duas escalas, tinha acho que um capo, dois dois dois, que é aquele cotidiano. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL